É noite, tá frio, o que vai acontecer? Tenho que abandonar, caminhar, o frio tá chegando. A noite, o mundo tá acabando, estamos sozinhos agora. Será, será que eu vou conseguir chegar até ele? Meu irmão tá longe, mas tudo é possível. Tenho uma caminhada pela frente. A pandemia não para, mortes e mortes dia a dia. O que será que vai acontecer com a gente? Temos um futuro à frente. A vida não pode parar, caminhando sem destino. A vida não pode parar, caminhando sem destino. É que eu digo que eu sinto ouvir Minha mente povoada por visões Só sinto e não consigo entender O mundo tá ruído Tô pronto com os soldados da TV Políticos de real nos destruindo Eu entro em tua casa e a visiono os teus instintos Onde é que tudo isso vai parar? Se a tal evolução não encontrar A cura abraçam as mentes tão doentes Mentes tão doentes Tão doentes E essa bebida aqui é pra mim? É Tem álcool de gel aí Que horas são? Sei lá, uma de seis Tá ficando escuro cada vez mais cedo E tá cada vez mais frio Cada vez mais frio Frio Pode tirar a máscara Então seu nome é Daniel? Daniel Esteban De sá, não é? Sim Filho De Carmelita Esteban Ela me atentou um, hein? Tá com fome? Pode comer Ó, as luvas estão aí Você vê o como? Uma parte eu vim até A outra Eu consegui um macarona E você veio Pra ficar? Sim Você sabe que esses tempos são difíceis, né? Você sabe que eu não sei Se isso é bom ou é ruim Vamos devagar O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu me roubado? Como roubado? Eu me chafiado, levado tudo Eles não me enxeram Entraram na sua casa? Bem Nem sei se se Nem sei se eu falo Seja bem vindo mas Porque nesses tempos tão difíceis Com esse frio tomando conta de tudo Gelando até a alma Mas Seja bem vindo Obrigado Vê se não vai falar muito com as pessoas na rua Evita papo Vê se não vai ficar falando muito com as pessoas Tá bom? Eu tô falando sério Faz favor pra mim Não vira a chave ainda Tá bom? Abre o capô aí pra mim Não vira a chave ainda E aí Vamos lá. Vira a chave aí. Vamos lá. 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 Vai lá. Vamos 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 lá. E a vida. Vamos lá. 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 É fogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O mundo.